MÚSICA Vem a cobrança, Rodrigo Lindoso, é gol! Vem a cobrança, correu para a bola, pé direito! Gol! Toma vai o Gervásio Luiz, e recuperou depois na raça, vem o lançamento para o Luiz Henrique, a chance é boa do Botafogo, Luiz Henrique Domingo bateu! Gol! Olha aí o Gama, Rodrigo Lindoso dá combate, Gama faz o drible, Rodrigo Lindoso toma a bola para o Botafogo, trabalhou bem na marca! Entrando o Cícero, passe errado do Cícero, dominou o Rodrigo Lindoso, limpou bem a jogada a mexida que vai acontecer já já na equipe do Cícero, vamos ver a tentativa do Rodrigo Lindoso, está sendo travado, falta do Rodrigo Lindoso e cartão amarelo! Olha o que fez o Wellington Silva, deu a bola de graça, veio o chute de fora, a bola passa por cima! Música 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 De cabeça, Muriel Lá vem o chute por baixo, chegou batendo direto Ali o Gustavo De novo o Júnior Passe curto, Lindoso, tirou do Almir Luiz Henrique Passe pelo meio do Igor Santos E aí a recuperação do Botafogo Lízio, devolve O Rodrigo Lindoso Também O campeonato está diferente Qual a ausência do Maracanã Na marca do pênalti, ela para o Emerson Formiga Sobrou, bateu de fora Lindoso E ela se perde pela linha de fundo Antecipação na boa na bola Do Lindoso A gente já toca no meio Lindoso Voltou para o Rodrigo Lindoso Saiu o lançamento Acabem a bola, bota fogo O Rodrigo Lindoso comina Faz o passe para o William Arão De primeira Mais um drible Tocou Perto da meia lúdia Ali para o Ronaldo Mendes Ele foi desarmado O Rodrigo Lindoso De pertinho É em fundo do América Contativa ali do Xavier É o cinco desarmado A bola vem para o Renan Fonseca Ele fica no canto do Botafogo Com a posse de bola Aí o Tony Pelo giro O Tony foi desarmado Busca o lançamento Consegui o toque de calcanhar Boa Rodrigo Lindoso Voltou para o Rodrigo Lindoso Saiu o lançamento Acabem a bola, bota fogo O Rodrigo Lindoso comina Faz o passe para o William Arão De primeira Mais um drible Tocou Perto da meia lúdia Ali para o Ronaldo Mendes Ele foi desarmado O Rodrigo Lindoso Atrasa para o Renan Que dá um totózinho Para o Lindoso Que bolaça do Lindoso Saiu Emerson para pegar E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Rodrigo recebeu, o Rodrigo, pé direito! Gol do Madureira! E que gol do Rodrigo! Escorregou o jogo para o Bruno, bateu! Gol! Gol do Madureira! Rodrigo Lindoso, camisa número 8!